Marquinhos, short no pé Estou aqui jogado fora E ela não quer mais viver Vazilei, pisei na bola E eu amo, me deu fora Tô perdido sem você Ele me amava de verdade Se cansou e valeu azar Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que ele já te casa E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Marquinhos, short no pé Tenho tanta liberdade Outro amor pra mim Outro amor pra mim não serve É como um desudicado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde E de tanta saudade E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra mim não serve Pra dizer que tô sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Para ser poder Aô Gilson, velho, retomou os penhas Tô ouvindo essa moda, viu Segunda coração A paixão Marquinhos, short no pé Alô moçada Olha o batido do meu somzão aí Para o meu parceiro de esmar Aumenta o som aí mesmo, vai Mais um tiquinho, mais um tiquinho Alô moçada Quando chego no forró Passa o chão, levanta a pó E bota o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo Não safou, não puxa o foco E o safoneiro não deixa o forró parar Alô moçada Quando chego no forró Passa o chão, levanta a pó E bota o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo Não safou, não puxa o foco E o safoneiro não deixa o forró parar Festa na roça, a gente dança bem rolar Agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma dose de cachaça, suprim, esquitão Forró, tá animal, tem ninguém pra ficar parado Festa na roça, a gente dança bem rolar Agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma dose de cachaça, suprim, esquitão Forró, tá animal, tem ninguém pra ficar parado Alô, chata, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta a pó, eu boto o povo pra dançar O saponeiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o saponeiro não deixa o forró parar Alô, chata, quando eu chego no forró Passa o chão, levanta a pó, eu boto o povo pra dançar O saponeiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o saponeiro não deixa o forró parar Marquinhos, chote no pé E pra cantar comigo, meu parceiro leu do forró, brother Deixa comigo Marquinhos, é forró, brother E chate no pé, junto e misturado Passa na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, meu compadre Toma uma dose de cachaça, suprim, esquenta o forró Tá animado, ninguém vai ficar parado Passa na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, meu compadre Toma uma dose de cachaça, suprim, esquenta o forró Tá animado, ninguém vai ficar parado Alô, moçada, quando chego no forró Passa o som, levanta a pó, eu boto o povo pra dançar O saponeiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o saponeiro não deixa o forró parar Alô, moçada, quando chego no forró Passa o som, levanta a pó, eu boto o povo pra dançar O saponeiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o saponeiro não deixa o forró parar Valeu meu brother, tamo junto em Missouri Valeu parceiro, é nós hein Solta bem o tio, solta bem o tio Marquinhos, Jó de Nogueira Pra tocar no seu coração Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga não, mandar mensagens E quando eu ligo na caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga não, mandar mensagens E quando eu ligo na caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Você deixa amor Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga não, mandar mensagens E quando eu ligo na caixa postal Meu coração tá sofrendo Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga não, mandar mensagens E quando eu ligo na caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando eu te encontrar Ser teu anjo protetor Você deixa amor Sucesso Marquinhos Jode no pé Do sertanejo para o forró Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recém E você arrumando Que ela revirou E esse sentimento Que existe E balançar a minha mente Vai passar Ainda não passou Eu sei você podia Encontrar um homem Menos complicado Que não tivesse no desejo Uma pessoa no passado Aceitar nossa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chamam de Meu Nen Ainda não me chamam de bebê Porque era assim E ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chamam de Neonê, ainda não me chamam de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Marquinhos, Jô de Número Você, você podia encontrar um homem menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça sobre seu favor E ainda não me chamem de Neonê, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de Neonê, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de Neonê Ainda não me chamem de bebê, porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de reunir, ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E nem com copo de cachaça a gente esquece aquele apelido carinhoso Marquinhos, Jorge do Pé Eu não sei o que faço para ter você Eu te encerroi várias opções Meu coração te chama sem eu perceber E hoje fico numa ilusão E quando a noite chega eu fico a pensar Tudo que fiz com você, amor Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados mortos, Facebook Não consigo acessar nenhum meu Facebook O WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Afim de amor Preciso te dizer Afim de amor Não amo outra, só amo você Afim de amor Preciso te falar Afim de amor Afim de amor Meu coração te chama sem eu perceber Afim de amor E quando a noite chega eu fico a pensar Tudo que fiz com você, amor Digito uma mensagem Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados mortos, Facebook Não consigo acessar nenhum meu Facebook O WhatsApp ou Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Afim de amor Afim de amor Não amo outra, só amo você Afim de amor Afim de amor Desciso te falar Afim de amor Afim de amor Na minha vida Afim de amor 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 Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Ela chegou pra fazer o movimento Pra fora e pra dentro Mas quando solta o som não feia Essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som não feia Essa menina começa a moçar Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexendo com o fosão Bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexendo com o fosão Eu disse bate novinha com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexendo com o fosão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Marquinhos, jode no pé Tá bonito, vai, de novo Segura a parede Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Mas quando solta o som no pé Essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som no pé Essa menina começa a ficar Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexer no cocôzão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Eu disse bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexer no cocôzão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexer no chão Bate novinha e vem mexer no movimento Bate novinha e vem mexer no movimento Esse é um outro nome, perder minha fazenda pra ir mora na cidade Ô mulher, cuidando-se não de lábio Ô mulher, me presta tudo, viu? Menos pra deixar minha vida no interior Marquinhos, jote no pé É na onda da vaquejada também Olha, chega o fim de semana e vou pra fazenda Vai ter vaquejada, cerveja gelada, o paredão tocando O povo tá dançando e na churrasqueira o churrasco tá assando Ela pediu pra mim vender meu gado e ir embora na cidade Mas eu não vou, é de pequenininho, sou um criador de gado Ô mulher, você não pede pra vender meu gado, não Meu cavão, esse não abre mão Vem ter minha fazenda pra ir mora na cidade Ô mulher, cuidando-se não de lábio Você não pede pra vender meu gado, não Meu cavão, esse não abre mão Vem ter minha fazenda pra ir mora na cidade Ô mulher, cuidando-se não de lábio Cuidado mulher Se não te larguei Ô ô ô ô ô ô ô ô ô abó Bota pra tocar no paredão Ruba Só tomen o dinheiro Só tomen o dinheiro Marquinhos, jote no pé Chega o fim de semana e vou pra fazenda Vai ter vaquejada, cerveja gelada O paredão tocando, o povo tá dançando E na churrasqueira o churrasco tá assando Ela pediu pra me vender meu gado e mora na cidade Mas eu não vou, de pequenininho sou o criador de gato Ô mulher você não pede pra eu vender meu gado não Meu cavalo, esse não abre mão Vem ter minha fazenda pra eu vender meu gado não Meu cavalo, esse não abre mão Vem ter minha fazenda pra eu vender meu gado não Meu cavalo, esse não abro mão Vem ter minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, o danço não te lantou E valeu, amor! Essa vai dar todas as vaqueiras amadas no Brasil Marquinhos Chote no pé Sucesso estoura, vem meu amor Vamos, Gabela, as caras, viu? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu Aí eu fico toda assim, ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Marquinhos 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 E eu vou lá com ela E quando chega lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Simbora! E por ti fala, se eu vou ler E todo mundo não sai, não sai, não sai, não sai do Marquinhos, jode no pé Aô, botão boa! E essa daqui é de minha autora, vamos, senhor! Desce! Onde está, meu grande amor? Foi embora e não voltou Mas ela é uma dorinha Me deixou aqui sozinho Bateu asas e rouou Quero tanto te falar Volto e venha me amar Prometo ser diferente Salve esse amor da gente A solidão vai me matar Comigo sim! E se ela não voltar E se ela não voltar Não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te peço por favor Eu te amo paixão Eu te amo paixão Mas e se ela não voltar Não sei onde vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Me perdoa, meu amor Eu te peço por favor Eu te amo paixão Eu te amo paixão E foi embora Eu te amo paixão Eu te amo paixão E se ela não voltar Eu te amo paixão E se ela não voltar Eu te amo paixão Só no meio-dia Só no meio-dia Só no meio-dia Marquinhos Jode no pé E essa flagueira Nossa curte em vão Rocha em mim Assim Olha, morena, essa saia de borda Olha, combina com o seu jeito de dançar Morena, essa saia de borda Olha, combina com o teu jeito de dançar Cuidado, morena, cuidado E desse jeito eu vou me apaixonar Olha, cuidando, morena, cuidado E desse jeito eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce Eu tô de olho no seu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando E desse jeito eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce Eu tô de olho no seu jeito de dançar Ela rebola, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito eu vou me apaixonar Eu disse dança, morena, dança Olha que dança com o teu jeito de olhar Ela me olha, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito eu vou me apaixonar Eu disse dança, morena, dança Olha que dança com o teu jeito de olhar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito eu vou me apaixonar Olha que dança com o teu jeito de dançar Olha que dança com o teu jeito de dançar Olha que dança com o teu jeito de dançar Cuidado, morena, cuidando E desse jeito eu vou me apaixonar Olha, cuidado, morena, cuidando E desse jeito eu vou me apaixonar Olha que dança com o teu jeito de dançar Eu disse dança, morena, dança Olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito, eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança, com teu jeito de dançar Ela me olha, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito, eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito, eu vou me apaixonar A senhora, toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Marquinhos, junte no pé Essa daqui vai com o meu parceiro Paulinho opcionando Aô, manda chonando Entre cês só tem um amigo em meu cenário Prefiro ser, nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho que Me falar, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficar tão perto, assim dá tudo a boca E não poder um beijá-lo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Marquinhos, junte no pé Aguenta coração, a paixão Vambora da sala E você só tem um amigo em meu cenário Prefiro ser, nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho que Me falar, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficar tão perto, assim dá tudo a boca E não poder um beijá-lo E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Fim Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Fim Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só, oi Com meu peito gritando te amo Vem, toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo Meu parceiro Jorge, lá no Rio dos Mois, bota, bota, bota aí meu irmão Pode me chamar do que quiser, bebe pinga ou cachaceiro, sou porrozinho, eu gosto de tomamento, eu não enxergo o meu forró, faço um grande cruzeiro E os chiquitos vêm loutor na mão no pingo, Marquinhos Jorge no pé E essa daqui vai pra galera que gosta de beber pinga, pinga com o pau dele Sou o César meu irmão, pode dançar, pode dançar Sou porrozeiro, mas o diga-sa-tingueiro, raparigueiro, fascinado por um rei Da mulherada, faço o maior fiseiro, 100% ou cachaceiro, bando tudo que elas querem Vou pra gandanha, só ver burros que congelam, as maniquetes dançando daquele jeito Tá tudo tão perfeito, eu vou me acabar Elas provoca pra chamar minha atenção, a parra é boa e o forró não fala não No seu rebolado eu vou me acabar Pode me chamar do que quiser, bebe pinga ou cachaceiro, sou porrozeiro e gosto de tomamento, eu não enxergo o meu forró, faço um grande cruzeiro E com chicletas, minha cola, pode me chamar do que quiser, bebe pinga ou cachaceiro Tô porrozeiro e gosto de tomamento, eu não enxergo o meu forró, faço um grande cruzeiro E com chicletas, minha cola, no meu pé Sou porrozeiro e gosto de gastar dinheiro, raparigueiro fascinando por mulher A mulherada, faço um maior que zero, 100% ou cachaceiro, pago tudo que elas querem Vou pra gandanha, só ver burros que congelam, as maniquetes dançando daquele jeito Tá tudo tão perfeito, eu vou me acabar Ela se provoca pra chamar minha atenção, a parra é boa e o forró não paga não No seu rebolado eu vou me acabar Pode me chamar do que quiser, bebe pinga ou cachaceiro, sou porrozeiro e gosto de tomamento, eu não enxergo o meu forró, faço um grande cruzeiro E com chicletas, minha cola, pode me chamar do que quiser, bebe pinga ou cachaceiro, sou porrozeiro e gosto de tomamento, eu não enxergo o meu forró Faça um grande desejo, eu gosto de quantas minhas colas Pode me chamar do que quiser, pegue o pinto, cachaceira Sou cozido, me gostou de tomar medo, quando chega o meu forró Grande desejo, eu gosto de quantas minhas colas no meu pé Barabaça, véi! Aqui é só no meu tio, só no meu tio Olha que roda o bom, roda-se mais uma, gasta sua mãe Vingaê, eu quero é beber, olha que roda o bom Ô não aguenta, bebe leite, amiga, ganhada, sei que eu bebo pra você Marquinhos, chote no pé E essa daqui vai pra galera da Caxaca, rapaziada de Ribeirão de Arê Só no meu tio, só no meu tio Olha se quer beber comigo, tem que aguentar beber Se quer pinga ou cerveja, nós ajeita pra você Sexta-feira já chegou, eu vou tomar menos Bons de gasolina na feitinha do cabaré A mulherada de hoje em dia já não tá mais escolhendo Bebe tudo que tu tem, menos o tal no veneno Mesa no bar, tudo que dá, elas tomam sem não estragar seus dentes Rondas, toma verão, cê toma lá que roda o bom Ronda-se mais uma, gasta sua mãe Vingaê, eu quero é beber, olha que roda o bom Ô não aguenta, bebe leite, amiga, ganhada, sei que eu bebo pra você Olha que roda o bom, ronda-se mais uma, gasta sua mãe Vingaê, eu quero é beber, olha que roda o bom Ô não aguenta, bebe leite, amiga, ganhada, sei que eu bebo pra você Se quer beber comigo, tem que aguentar beber Se quer pingar, a cerveja não já chega pra você Sexta-feira já chegou, eu vou tomar melo Os de gasolina na frente do cabaré A mulherada de hoje em dia já não tá mais escolhendo Bebe tudo o que puder, menos o tempo do veneno Meus arubar, tudo o que dá, elas tomam, se não está nas suas dentes Quando elas tomam, verá, cê toma, olha que roda o pó Pode se manchar uma caixa de sabor, pinga aí O que eu quero é beber, olha que roda o pó Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada Sei que eu tenho pra você, olha que roda o pó Pode se manchar uma caixa de sabor, pinga aí O que eu quero é beber, olha que roda o pó Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada Sei que eu tenho pra você, olha que roda o pó Pode se manchar uma caixa de sabor, pinga aí Olha que roda o pó Ou não aguenta, bebe leite a minha gargantada Sei que eu tenho pra você Marquinhos, jode no pé Marquinhos, jode no pé Para dançar mais um arrasta o pézinho assim E se eu mando o chão, tira o pé ao vivo Eita, meu Deus, mas que forma bom de dançar Eu vou campar com o sol na botina Daqui só sai quando o dia clarear Vou amanhecer a garrade nessa morena Eita, meu Deus, mas que forma bom de dançar Eu vou campar com o sol na botina Daqui só sai quando o dia clarear Eu vou amanhecer a garrade nessa morena Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão O sanfoneiro por falta segura o foco, hoje eu quero tomar gola agarradinha essa morena O sanfoneiro por falta segura o foco, hoje eu quero tomar gola agarradinha essa morena Eita meu Deus mas que fofo bom de dançar, eu vou acabar com o som lá no da multina Mas que só sai quando o dia clarear, o amanhecer agarradinha essa morena Eita meu Deus mas que fofo bom de dançar, eu vou acabar com o som lá no da multina Mas que só sai quando o dia clarear, o amanhecer agarradinha essa morena Marquinhos, Jode no pé Marquinhos, Jode no pé Marquinhos, Jode no pé Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Badaga hoje, arrumei minha namorada que ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada na beira da infernada, pertinho do ribeirão Nos buraquim, buraquim, a galera é animada e gosta do foze Sente um pequeno aldeia em Serra da Zara, lugar que eu já passei a noite dançando e tomando gelada Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro, gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Marquinhos, Jote no pé Aqui só fica para quem tá cansado E chapada da hoja, arrumei uma namorada E ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada Na beira da invernada, pertinho do ribeirão Dos buraquim, buraquim, a galera é animada E gosta do forrozinho Sintiu pequena aldeia e serrando azarado Lugar que eu já passei a noite dançando e tomando gelada Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro, gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho safoneiro, gosto de fazer piseiro Pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar